Olá, boa noite! O Jornal do Estado está no ar. No programa de hoje você vai ver o seguinte. Secretaria de Estado de Prevenção à Violência disponibiliza mais de 600 vagas para tratamento de dependentes químicos em Alagoas. Família pede ajuda para aposentado que descobriu doença degenerativa. Jovem fica ferido após perder o controle do carro e bater em posse na cambona. O jovem de 21 anos de idade ficou ferido após perder o controle do carro e bater em um poste na Avenida Leste-Oeste, no bairro Cambona, na manhã de hoje. Na tela vamos ver. Um acidente ocorreu neste trecho da Avenida Leste-Oeste, já próximo à Cambona. A SMTT precisou fazer a sinalização para evitar novos acidentes. A gente identificou o nome da vítima que foi socorrida para o Hospital Geral do Estado. Trata-se de Robert Lucas, de 21 anos. Ele saiu de casa pela madrugada, pelo menos a informação é essa. E a família não sabe para onde ele foi, né? A SMTT está levantando, se o condutor tinha habilitação, se não tinha, se tinha alguma irregularidade, se teria furado alguns bloqueios, como surgiu a informação aqui. Mas só que a perícia e a própria SMTT, que podem confirmar essa situação, um bairro praticamente sem energia elétrica. Ele sempre costuma sair pela madrugada? Não, não, não. E quando ele sai, não sai de carro. Não sai de carro. Esse carro é dele ou do senhor? É nosso, é nosso. Da família. Da família, né? A preocupação de vocês agora é com relação à saúde do Lucas, né? Depois... Vê como é que se informa agora. A preocupação é a saúde, né? Com ele. O senhor ficou sabendo como, dessa história? Rapaz, eu estava me levantando, meu filho me ligou a perreada, eu disse, o que foi? Ele disse, ó, vai lá para o Leste, ó, sim, o que está acontecendo? Foi lá. O Luquinha acabou de bater com o carro. Isso foi pela madrugada? Não, agora, cinco e pouca. Agora, a família fica preocupada porque não sabe o estado de saúde, né? O pai vai procurar saber isso? Mas, meu pai, minha mãe, eu fui lá no HGE. Mas tem o quê? Tem alguma informação positiva? Ainda não, até porque meu celular está em casa carregando. Você entende. E por meio de nota, o HGE informou que o jovem Robert Lucas deu entrada com politraumatismo, ele está em observação na área vermelha e o estado de saúde dele é considerado estável. E, neste sábado, às 10 horas, haverá um concerto inédito voltado para o público autista aqui em Maceió. Marcelo Moreno tem os detalhes. Neste sábado, será realizado um concerto promovido pela Orquestra Filarmônica de Alagoas em parceria com a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB. Nesse concerto, a orquestra contará com a participação de pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. A iniciativa é inédita aqui no Estado. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Júlio Schwartz, integrante da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Júlio, de que maneira, então, esse concerto vai ser realizado? Onde será realizado para o público participar? O concerto será realizado no Complexo Cultural Teatro Deodoro, que fica aqui no fundo. Não é no teatro, é no complexo que fica ao lado. Ele foi um espetáculo adaptado para pessoas com transtorno do espectro do autismo, que tem problemas, normalmente, a maioria tem problemas sensoriais. Então, a orquestra, que tem mais de 45 pessoas, ela foi adaptada, reduzida. Foram tirados aqueles instrumentos que fazem muito barulho, que têm uma frequência sonora muito alta, para reduzir a questão da hipersensibilidade da pessoa com autismo. Então, os envolvidos nesse espetáculo são a Orquestra Filarmônica de Alagoas, a Fundação Municipal de Amparo à Cultura, que é a FEMAC, através da Prefeitura de Maceió, a OAB Alagoas e o Instituto Direito Autista. Então, é um espetáculo, como você bem falou, inédito, nunca foi feito nada parecido no Nordeste. Em Alagoas também é um espetáculo inédito e a gente está nada mais, nada menos do que promovendo a inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão é de 2015 e ela fala que a pessoa com deficiência tem que ter o protagonismo e que ações culturais também tem que promover as pessoas com deficiência, para elas e com elas, incluindo na questão toda. Então, a orquestra teve essa sensibilidade de adaptar o repertório dela, tá? E o espetáculo vai ser amanhã, sábado, dia 23, a partir das 10 horas de amanhã, lá no anexo do Complexo. E para se inscrever, precisa fazer um cadastro na internet. Qual o endereço para fazer esse cadastro? É doit, né, aquele doit.com.br barra espetáculo inclusivo. O espetáculo será para apenas 220 pessoas, lembrando que restam poucas vagas, tá? A inscrição você pode fazer aí neste site, doit.com.br barra conserto traço inclusivo. E agora, presta atenção nessa dica, falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Vê só esse recado aí. Oi, sou a Luzilene, estava com a dívida de 14 mil no banco. Quando eu vi a propaganda da Nacional G3, entrei em contato com eles e eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato. Eles me enviaram, eu assinei, enviei para eles e tudo ok. E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado. Eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida entrar em contato com ela, que é muito bom. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado, a Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida e possibilidade de quitação antecipada, viu? Com grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800-888-3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. Olha aí a cultura alagoana está de luto. Morreu na madrugada desta sexta-feira o grande mestre Nelson da Rabeca. Nelson da Rabeca tinha 81 anos. O artista estava internado no Hospital Geral do Estado. Nelson recebeu em 2009 o título de mestre rabequeiro de Alagoas. Alagoano, natural de Joaquim Gomes, Nelson da Rabeca, aprendeu sozinho, aos 54 anos, a tocar e fabricar rabecas depois de ver um violino na televisão. Do corte de cana à arte, patrimônio vivo do Estado, com mais de 6 mil rabecas construídas e quatro álbuns na bagagem, sendo o último lançado em 2018, o artista, autodidata, guerreiro e talentoso, deixará à saudade a cultura alagoana. Grande perda para a cultura, para a arte de forma em geral. Bom, e vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver que a Secretaria Estadual de Prevenção à Violência está com mais de 600 vagas para pessoas que buscam tratamento contra o álcool e outras drogas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que a corte reconheça que cabe somente aos parlamentares decidir sobre a perda de mandato. Mais detalhes com a repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Oi, Lauro. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa questão do deputado Daniel Silveira tem sido bastante repercutida aqui em Brasília, apesar de ser uma semana de feriado. E essa repercussão aumentou ainda mais após o perdão concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na noite de ontem, numa live que ele faz todas as quintas-feiras ao parlamentar. E muitas dúvidas surgiram em relação a esse indulto, esse perdão concedido pelo presidente da República. Esse perdão não anula a condenação, mas faz com que a prisão não aconteça. Porém, a condenação que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal e também a perda dos direitos eleitorais continuam vigentes, continuam funcionando. Mas, isso não significa dizer que esses direitos e também a perda do mandato devam acontecer imediatamente. Até porque o presidente da Câmara dos Deputados, o alagoano Arthur Lira, solicitou ao STF que essa decisão em relação à perda de mandato de Daniel Silveira só aconteça após a definição, a votação por parte dos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Constitucionalmente, são parlamentares que definem sobre a perda de mandato de algum deputado federal, de algum senador. Então, essa definição deve ser feita pela Casa Legislativa. Por outro lado, o STF já se declarou e disse que decisão judicial tem que ser cumprida. É obrigação da Câmara dos Deputados cumprir. Mas, mesmo assim, Arthur Lira protocolou esse pedido junto ao STF e isso vai fazer com que Daniel Silveira não perca o seu mandato imediatamente, até porque essa decisão ainda cabe recursos. E, enquanto a defesa do parlamentar puder encaminhar recursos para o Supremo Tribunal Federal, vai fazer isso até que haja uma definição. A expectativa de Arthur Lira é de colocar esse projeto, essa pauta relacionada à perda do mandato de Daniel Silveira e também dos seus direitos eleitorais em debate no Conselho de Ética já nos próximos dias, talvez até na próxima semana. Esse é um pedido de urgência relacionado aos parlamentares que fazem parte da base aliada do governo federal e, mesmo com esse indulto que foi concedido ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, O primeiro, nesse sentido, desde a elaboração da Constituição de 1988, agora o clima acabou ficando um pouco mais tenso entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, porque, de acordo com os ministros do STF, Bolsonaro estaria tentando desafiar uma decisão judicial. Mas a definição final realmente deve ficar com a Câmara dos Deputados que vai acabar decidindo em relação ao futuro do mandato de Daniel Silveira e se ele ficará inelegível pelos próximos oito anos ou não. Oito anos lembrando que é a pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal para que seja cumprida em regime fechado, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido até que essa pena aconteça, se acontecer, porque o indulto de Bolsonaro acaba retirando a obrigatoriedade de cumprimento dessa pena, mas se acontecer, ainda há um longo caminho para que Daniel Silveira seja obrigado a cumprir a pena de oito anos e nove meses, como foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Lauro. Obrigado, Fernanda. Bom fim de semana para você, querida. Olha aí, quem tem um parente dependente químico sabe bem a luta que é para conseguir um tratamento. Aqui no Estado, um projeto da Secretaria Estadual de Prevenção à Violência, em parceria com Clínicas Terapêuticas, está disponibilizando mais de 600 vagas para pessoas entre 12 e 60 anos de idade que lutam contra o vício do álcool e outras drogas. São 625 vagas disponíveis para dependentes químicos que queiram iniciar o tratamento em uma das 29 comunidades terapêuticas da Rede Acolhe em todo o Estado. Para isso, o paciente pode se direcionar a um dos três centros de acolhimento em Maceió, Santana do Ipanema e Arapiraca. Vai ser uma avaliação com o psicólogo, com a enfermeira e com a assistência social. Essa equipe vai verificar se ele é perfil para o nosso serviço. Sendo perfil para o nosso serviço, nós fazemos um encaminhamento para uma das comunidades terapêuticas. A admissão dos pacientes na Rede Acolhe se dá de forma voluntária. Esse tratamento voluntário é que faz assim uma grande diferença. Como o próprio nome já está dizendo, a própria pessoa diz, eu quero, por favor me ajude, eu quero sair das drogas, eu quero parar de fumar maconha, eu quero sair do crack. Pessoas de 12 a 60 anos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas são atendidas pela rede. Dentro da comunidade, ele vai ter acompanhamento psicológico, assistencial, ele vai ter um trabalho com a laborterapia, ele vai ter um trabalho de musicoterapia. A Rede Acolhe é referência nacional. Pessoas de várias partes do Brasil vêm para cá para saber como é que nós estamos fazendo para conseguir recuperar tantos jovens. Em muitos lugares do Brasil, as pessoas, para conseguir entrar em um lugar como esse, tem que ter o suporte da polícia. Aqui em Alagoas é totalmente diferente. A Rede também disponibiliza número de telefone para o interessado ou familiar e solicitar visita técnica das equipes de avaliação. Caso a pessoa não tenha condições de se locomover até um dos três centros de acolhimento, entre em contato conosco através do 0800 280 93 90, que nós temos uma equipe que vai até o local, qualquer local do estado de Alagoas. A equipe é composta de psicólogos, assistentes sociais e motorista. Então, reforçando, quem quiser mais informações sobre como ajudar um parente nessa situação, pode entrar em contato com a Rede Acolhe pelo telefone 0800 280 93 90. E agora, quem tem um recado para você é a Italine Marques. Vamos ver. Boa noite, meu amigo Lauro, e a todos que estão conosco no Jornal do Estado. A Sorridentes tem um recado para você. Dentista? Nunca dava tempo. Vou deixar para depois. Teve um dia que eu senti uma dor. Eu não consegui nem me mexer. Tenho uma Sorridente no caminho da empresa. Fui correndo para a clínica. Cara, foi o que me salvou. Já me encaixaram na emergência, já me atenderam na hora. O tratamento foi 100%. Estou gostando muito. Sim, dá muita confiança. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. É isso aí. Eu estou com a Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica, estética e exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira. Equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Obrigado, Italine. Sete meses após a descoberta de uma doença degenerativa, a vida de um aposentado mudou completamente. Para custear equipamentos de saúde e até alimentação especializada, a família do senhor Silvio Teixeira está fazendo uma campanha de doação. Vamos acompanhar na reportagem de Marcelo Moreno. Depois de 41 anos prestados como técnico de anatomia, Silvio foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Ou seja, aos poucos, os movimentos do corpo se limitam. E só restou ao aposentado viver em uma cadeira de rodas. Em 2021, no início, só que depois comecei a perder os movimentos das pernas. Fui interno no HU. Graças a Deus, porra, no torcelio, eu trabalhava com ele. Ele é super interno do HU. Quando ele sobe, ele dizia, oh Jesus, você nunca adoeceu? E apareceu logo o problema deles, mas vamos investigar para a gente descobrir o mais rápido possível. Com o avanço da doença, Silvio teme perder a capacidade de fala e de se alimentar. No dia 27 já está marcado para fazer o agasto. A aposentadoria que Silvio recebe não custeia todo o tratamento de maneira adequada. Por isso, foi necessário alugar um respirador para o aposentado, que perdeu 70% da capacidade pulmonar. A família está em campanha para arrecadar recursos. De primeiro momento, a gente está precisando do respirador. Porque ele está com 70% da respiração comprometida. E isso é urgentemente. E logo em seguida, cama, hospitalar, suplementos que ele precisa, que a doença pede remédios. Daqui a pouco ele vai estar precisando de fralda. Essas coisas que nem uma pessoa camada precisa. Aí ele está precisando também dessa prótese, que é para as mãos, antebraços e punhos, para não atrofiar. A doença não tem cura, mas o tratamento pode dar o mínimo de qualidade de vida para Silvio, reconhecido pelos serviços prestados aos cursos de saúde em instituições públicas de ensino superior. Há vários meses já que a gente está aí, nessa luta para conseguir as coisas que ele precisa, né? Mas é difícil, está difícil. Olha, tem vários meios de ajudar. Pode ser pelo PIX, 240-233-614-53, que é o CPF do Silvio André, ou pode ser por transferência ou depósito em conta. O Banco e a Caixa Econômica Federal, em nome de Silvio André Teixeira, agência 0055, operação 001, conta 61059. E o Jornal do Estado termina agora. Vem aí o SBT Brasil. Obrigado por hoje. Boa noite a todos. A gente tem um novo encontro neste sábado, às 7h20 da noite, no programa Ponto e Contraponto. Tchau e até lá. A gente tem um novo encontro neste sábado.